Bom dia a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Nós estamos aqui na cidade de Nossa Senhora de Luz, a pedido da Marisa e da filha Ana Júlia. Viemos resgatar essa cachorrinha que ficava aqui nas redondezas do bairro. Elas estavam alimentando e acabou acolhendo para dentro de casa. Mas como o quintal não era muito grande, não tinha espaço para ela ficar. Aí a gente acabou vindo acolhendo esse animal. Vamos levar para o nosso abrigo, irá passar pela consulta veterinária e logo mais mostraremos notícias. Muito obrigada a todos. Ainda que você não consiga adotar um animal, há inúmeras formas de fazer a diferença na vida deles. Contribua, faça parte dessa família.